Fala galera, Izzy aqui, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te mostrar como encontrar os novos mockups da ferramenta de Smart Mockups aqui no Canva. A ferramenta liberou recentemente vários mockups muito interessantes para você usar aqui no Canva e eu vou te mostrar agora como encontrar esses mockups aí. Então já deixa o seu like para fortalecer o canal e bora para o vídeo. Bom, então aqui eu já abri um documento em branco. Para a gente encontrar esses novos mockups que foram liberados aqui, é bem simples. Aqui na barra lateral esquerda de ferramentas, você vai clicar aqui no ícone de aplicativos. Agora é só você pesquisar aqui por Smart Mockups ou descer até encontrar o ícone da ferramenta. No caso, é esse ícone aqui, então é só você clicar aqui nele. E olha só os novos mockups que foram liberados aqui pela ferramenta. São mockups incríveis aí, todos eles gratuitos para você usar aí nos seus designs. Obviamente eu não vou mostrar todos aqui porque são muitas opções. Mas eu vou te mostrar alguns aqui que eu achei bem interessante. Então o primeiro deles, aqui na categoria de popular, eu vou clicar aqui em ver tudo. E eu vou usar aqui como exemplo esse segundo mockup que eu achei bem interessante. Que é um mockup que simula um post para Instagram. Então é só eu clicar nele aqui. Vou aumentar aqui um pouco o tamanho desse mockup. Então é só eu segurar a tecla Alt e arrastar aqui as alças laterais. E olha só que massa, agora é só a gente arrastar a nossa foto aqui para dentro desse mockup. Então eu vou procurar alguma imagem aqui para eu usar de exemplo, beleza? Bom, então aqui eu pesquisei por praia mesmo, só como exemplo. Achei essa imagem aqui bem interessante. E para mim aplicar ela aqui nesse mockup, basta eu arrastar ela aqui para dentro. Então se você observar, a nossa imagem ficou um pouco menor aqui do que o tamanho do nosso mockup. Para a gente ajustar isso é bem simples. A gente vai clicar aqui em editar. E depois a gente vai clicar aqui nessa opção de preencher. Se você quiser, você pode alinhar tanto à esquerda, quanto à direita também. Ou deixar a sua imagem aqui centralizada. Você também pode inverter horizontalmente a sua imagem. Ou inverter verticalmente. E olha só que incrível o efeito aqui desse mockup. Fica bem interessante. E como você viu aqui é bem simples, bem fácil para a gente criar esse mockup aqui agora. Nesse estilo de mockup, fica bem interessante a gente aplicar aqui nele uma sombra. Mas se eu clicar aqui em editar, eu sempre vou cair aqui nessa página de edição. Então agora eu vou te mostrar um truque muito interessante e muito útil aqui no Canva. Para você converter algum material que você esteja editando aqui no Canva, você vai converter ele em uma imagem. E aí sim você vai poder aplicar essa sombra. Vou te mostrar agora aqui como fazer isso. Então eu posso fechar aqui essa ferramenta de edição. Vou diminuir aqui um pouco o tamanho dessa imagem. Então para mim conseguir aplicar uma sombra aqui nesse mockup, eu vou fazer o seguinte. Com ele selecionado aqui, eu vou clicar aqui em compartilhar. E agora eu vou clicar aqui nessa última opção de mais. Então o Canva vai abrir aqui para mim algumas ferramentas extras. E a ferramenta que eu vou usar é a ferramenta de copiar para a área de transferência. Que é essa ferramenta aqui. Se ela não estiver aparecendo aqui para você, você pode pesquisar por ela aqui no campo de busca. Então eu vou clicar aqui na ferramenta, copiar para a área de transferência. E clicar aqui novamente para a gente de fato converter esse material aqui em uma imagem. Então é só eu clicar aqui. E pronto, esse nosso material aqui já foi convertido em uma imagem. E agora é só eu clicar aqui e colar essa nova imagem aqui. Posso usar o atalho aqui, CTRL V. E agora é só eu ajustar aqui o tamanho da minha imagem. Posso até excluir que essa é a minha primeira imagem. E agora que a gente converteu o nosso material em uma imagem, agora sim a gente consegue adicionar uma sombra. Clicando aqui em editar imagem. Clicando aqui na ferramenta de sombra. E aqui eu vou aplicar uma sombra projetada. Vou clicar aqui no centro para mim editar essa sombra. Vou aumentar um pouco o desfoque. E diminuir só um pouco aqui a transparência. E agora é só clicar aqui em aplicar. E olha só como fica incrível esse efeito para você aplicar aí nas suas imagens. Utilizando esse novo mockup que foi liberado aqui no campo. Agora eu vou te mostrar mais um mockup que eu achei muito interessante. Então vou clicar novamente aqui na ferramenta de aplicativos. Vou clicar na ferramenta de smart mockups aqui novamente. Agora eu vou descer aqui até na categoria de impressões. Vou clicar aqui em ver tudo. E eu vou usar esse mockup aqui. Eu achei ele bem interessante. Então é só eu clicar nele aqui. Vou aumentar aqui também o tamanho desse mockup. E agora eu vou adicionar essa mesma imagem aqui no mockup. Então aqui está a minha imagem. É só eu arrastar ela aqui para dentro do mockup. Vou clicar aqui em editar. E clicar aqui para a gente preencher a nossa imagem aqui no mockup. E olha só que massa. Eu achei realmente incrível esse novo mockup aqui para você usar nas suas fotos. Realmente com um efeito muito interessante. Fica um efeito muito chamativo para você aplicar aí nas suas imagens. Inclusive já deixo seu feedback aqui para eu saber o que você está achando desses novos mockups aí. Beleza? E os outros novos mockups que eu achei bem interessante são os mockups para embalagem. Então a gente clica em aplicativos aqui novamente. Clica aqui na ferramenta de smart mockups. E aí é só você clicar aqui na categoria de embalagem. Clica aqui em ver tudo. Nós temos vários mockups aqui para embalagem bem interessantes. Vou usar essa aqui como exemplo. Vou ajustar aqui o tamanho desse mockup. E vou adicionar aqui nesse mockup a mesma imagem. Só para você ver a diferença aqui dela aplicada em vários mockups diferentes. Então vou vir aqui em fotos novamente. E mais uma vez vou adicionar aqui a nossa imagem aqui nesse novo mockup. Vou editar aqui o tamanho da imagem. E novamente clicar aqui para ela preencher todo aqui o nosso mockup. Então esses são alguns dos novos mockups que estão disponíveis aqui agora no Canva. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Porque eu sempre trago novidades aqui para vocês. E para você que já é inscrito, muito obrigado pela presença. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez assistindo os vídeos. Isso ajuda bastante. Então por hoje é isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Até o próximo vídeo. Forte abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma